Música Queridos irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez para ouvirmos a Palavra de Deus, o Evangelho de Nosso Senhor. Estamos no terceiro domingo do Advento, na preparação para celebrar o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este domingo que é chamado Gaudete, domingo alegre. Mas uma alegria atenciosa, uma expectativa atenta para celebrarmos o nascimento de Nosso Senhor. O Evangelho de hoje que ouviremos é São João, capítulo 1, versículos de 6 a 8 e depois versículos de 19 a 28. Ouçamos. Houve um homem enviado por Deus, chamado João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Não era a luz, mas devia dar testemunho da luz. Este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, Quem és tu? Ele confessou, não negou, mas confessou, Eu não sou o Cristo. Perguntaram, quem és então? Tu és Elias? Respondeu, não sou. Tu és o profeta? Não. Respondeu ele. Perguntaram-lhe então, quem és afinal? Precisamos levar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele declarou, Eu sou a voz de quem clama no deserto. Endireitai o caminho para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Os enviados eram dos fariseus e perguntaram a João, Por que então batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu. Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, e do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Queridos irmãos e irmãs, esse texto vai na sequência do que ouvimos no domingo passado. João Batista não é o Messias. E o texto de hoje, nele nós ouvimos. João não é a luz, mas testemunha da luz. Veio para dar testemunho da luz. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. João Batista faz, portanto, a preparação da vinda de Cristo. Essa preparação é importante para recebermos com fruto Jesus Cristo. Vejamos, por exemplo, hoje a nossa igreja, para alguns sacramentos, pede uma preparação. Que é diferente em vários lugares, depende de cada diocese, de cada região, de cada país, inclusive, de cada igreja particular, essas orientações. Mas nós devemos estar preparados. A pergunta é, para eu receber os sacramentos, para eu receber Jesus Cristo, que vem com aquele sacramento, eu estou preparado? Basta a vontade? Eu preciso de ter compreensão, saber de fato o que é, para receber com fruto aquele sacramento. O Evangelho que hoje nós ouvimos, nos diz com bastante clareza, João Batista veio para dar testemunho da luz. Ele não é a luz. Perguntado pelos fariseus, por aqueles que foram enviados pelos fariseus, ele não é um profeta, não é Elias, não é o Messias, mas ele é, e ele mesmo declara, quando eles perguntam, quem tu és? O que dizes sobre ti mesmo? E ele então diz, eu sou a voz de quem clama no deserto. Queridos irmãos e irmãs, nós fôssemos um pouquinho parecidos com João Batista. Neste mundo, devemos preparar os caminhos para que Jesus Cristo venha e seja recebido. E nós temos que anunciar isso. Existem muitas pessoas que não compreendem e muitos que não gostariam, não compreenderão, por decisão. Não querem saber disso, mas nós devemos anunciar. Jesus Cristo é Deus, está no meio de nós, vivo e ressuscitado. Ele veio para viver como nós, em tudo, menos o pecado, porque é Deus, mas viver em tudo a nossa condição humana, para nos mostrar o caminho para o Pai. Nós saibamos ser um pouquinho João Batista nos dias de hoje, para preparar o caminho do Senhor, endireitar as veredas deste mundo, para que nosso Senhor possa viver. Legenda Adriana Zanotto